A CIDADE NO BRASIL Para salvar a pátria da música brasileira, de qualidade, vamos agora para o troféu melhor musical de 2008. E o primeiro indicado é... Rod Hanna! 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 Terceira da praia não é de ninguém Não pode ser tua nem minha também Terceira da praia não é de ninguém E atenção para o prêmio música 2008 Não só música como também recorde em apresentações em todas as festas as mais importantes do país As mais expressivas do país Um grupo que vem se destacando há anos dentro da cena cultural Eu adoro o show deles Eu também adoro Tive a oportunidade já de assistir várias vezes Eu sabia que eles seriam os vencedores Senhoras e senhores Para quem conhece e para quem não conhece Record nacional e internacional O vencedor é Rádio Rana Rádio Rana vence Grupo musical 2008 Eles que mandam ver nos anos 70 Na música disco Que foram as melhores músicas que o mundo já produziu Parabéns Eles tem o poder de fazer qualquer um levantar da sua cadeira e dançar Ai que coisa mais Seja no centro do Brasil Seja Norte, Nordeste, Sul Já passei por alguns shows de vocês E eu sei que todas as vezes Ninguém conseguiu ficar parado Obrigada Parabéns Pela oportunidade de um prêmio tão sério Estou muito comovido Muito obrigado Os concorrentes muito fortes Muito fortes Meu eu tava assim Obrigado por ter topado Topado a brincadeira O Rádio Rana sem Sem nenhum Sem querer acrescentar nada Porque eles já tem tudo De talento e criatividade Realmente é um grupo que faz a diferença Nesse país E é um grupo Que fala a linguagem Obrigado De quem gosta da boa música É verdade Obrigada Eu vou pedir agora pra gente encerrar a nossa festa Aninha Não é? Em grande estilo Pra o Rádio Rana fazer um popurri pra gente Adoro Ótima ideia Você é nosso convidado A gente quer encerrar o programa Desejando um 2009 Que tá chegando aí De muita força Na força do trabalho Da atitude de cada brasileiro No sentido da busca Da melhoria de vida E é isso que a gente deseja Se a gente pensa assim A gente vai em frente Porque a gente é o que a gente pensa Aninha, muito obrigado pela sua presença Parabéns pelo ano de 2008 Obrigada Parabéns a você também Olha, o ano de 2008 Não só pra mim Mas pra família hoje em dia Foi muito importante Eu sei que pra Rede Record Também foi um ano de muito crescimento De muitas vitórias E eu tenho certeza que 2009 Pra todos Vai ser um ano que pode até começar Um pouco difícil Mas vai mudar Com certeza Como você disse Tom Pensamento positivo Força A gente consegue mudar qualquer coisa Vai ser um ano maravilhoso Esse programa Esse programa é dedicado a você Que está em casa e nos acompanhou É dedicado a família brasileira Auditório mais feliz do Brasil Que acompanha o show do Tom Record Nacional Internacional Na TV da primeira Em 2009 Só vai dar Record E com vocês A Rádio 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 A Rádio 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 A Rádio 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 A Rádio Rádio E com vocês A Rádio Rádio E com vocês E com vocês And she knows she's wanna take the makeup rosas She's gonna come on, but I'm gonna die She's gonna let you take the time I love you, baby I need to smile and cry I need you, baby To hold my lonely mind I love you, baby To hold my lonely mind I'm gonna die I'm pretty, baby Don't bring me down, I pray Don't bring me, baby All that I want to say I love you, baby I love you, baby I love you I love you, baby I love you, baby I love you, baby I love you, baby лиш Aaa aprovech